Mas dá uma dica pra quem quer, tipo assim, trabalhar com obra comercial e ter resultado. Porque, ó, uma coisa que eu falo, e eu fiquei chocada, eu vou falar porque eu vi agora há pouco tempo. Eu tava pesquisando na internet, né, que estão no mercado da condição civil, se era um bom mercado pra se trabalhar, se era um mercado lucrativo. Eu tenho falado muito sobre lucratividade, desempenho, eficiência, né. E eu vi um negócio no Sebrae, tá, no site do Sebrae, um artigo interessantíssimo. E o Sebrae cuida de empresas, falando que a área da condição civil é a área que tem maior mortalidade entre as empresas. Mais de 50% das empresas, também não, e eu fiquei chocada, mais de 50% das empresas não duram mais que dois anos. Dois anos. Impressionante. Nossa, eu não sabia disso. Impressionante. Então, eu e você somos um fono, fono, para dar curva. Agora, eu vou dar uma dica pra gente finalizar aqui, bacana. Dá uma dica. Quem quer trabalhar nessa área comercial e ter resultado? Tem uma empresa que vai durar muito mais que dois anos. Sim, mais que dois anos. Então, principalmente, eu acho que o ponto principal, quando você vai trabalhar com obra comercial, é entender que o seu cliente, ele vai ter uma negociação muito grande com você. Tá bom. Então, você já tem que estar preparado desde, assim, o seu escritório, a sua parte administrativa tem que estar muito preparada, a sua parte comercial tem que estar muito preparada. Você precisa negociar muito bem com esse cara, porque ele pode jogar você muito lá embaixo, e daí você não ter perna, né, pra seguir a obra, você fecha, porque você tá querendo fechar. Mas, principalmente, saber essa parte de negociação, porque vai ser duro. Você precisa entender, realmente, o quanto custa aquela obra, porque eu acho isso, as pessoas não sabem. Então, saber fazer muito bem o orçamento, então, o orçamento, ele pode acabar com você de uma forma geral. Você já fechou, você já fez uma proposta, você precisa cumprir. Então, a gente, na pior fase nossa, foi a fase que tava melhor, que a gente fechava orçamentos muito grandes, margens muito altas. Quando o mercado contraiu, a gente não tinha essa margem. E os erros continuavam acontecendo. Então, a gente, realmente, eu acho que o principal da minha experiência é organizar a gestão do seu negócio. Do seu negócio, de um modo geral. Então, você faz isso, gestão de orçamento, que obras são, assim, a sua experiência que você precisa levar pra você trabalhar com obra, e é trabalhando com obra que você aprende a trabalhar. Mas a parte da gestão e a parte organizacional, eu acho que são... Isso e ninguém ensina na faculdade, né? Da mentais. Então, a gente foi aprender na porrada, né? Infelizmente, eu não. Exatamente. Eu não sei, porque ainda não votaram nas faculdades, tipo assim, gestão empresarial. Gestão empresarial. Tinha que ter, né? Minha faculdade tinha empreendedorismo, mas é uma coisa tão fraca, tão devagar. Você vai falar que na minha faculdade eu tive dez semestres de história. Você acredita que eu tive um de gestão. Gestão, gestão é fundamental. Então, você não sabe o seu custo. Aí você não sabe quanto você custa. Eu tenho que saber se eu posso estar aqui com você agora, você vai valer o retorno. Se você não fizer isso, vai lá, não, você tem que não ser nesse cenário, não. Você precisa entender quanto você custa, você vai saber se eu que vou numa reunião, você vai estudar. E querendo ou não, ninguém quer planta, né? Fazer foda-se. Sintes, em vez de sol, água. Então, às vezes, numa reunião, o que a gente coloca lá, ó, quantas eu vou? Ah, essas aqui é fundamental, essa é fundamental. Os outros vão estradiar, gente. Eles são parte da gente. São, são. Então, você, a forma que você treina a sua equipe também é muito importante. Eu fui aprendendo isso na paulada. Mas, assim, a forma que você treina a sua equipe dele se comportar como você dele. Sim, conscientemente. Se representar da forma que você estaria ali. Então, para o cliente ficar feliz e falar, opa, eles estão aqui ainda. E ainda tem eu e meu marido. Imagina se, se a gente, toda a obra for a gente junto. Nossa. As pessoas amam a gente junto. Eu gosto mesmo. Tem momentos que a gente não ama e fica tudo bem. Mas é porque a gente ri, brinca, conversa e faz aquela parte que também é muito importante. Ai, legal. Então, a gente tem que estar disponível para os nossos clientes para ir jantar, para ir fazer um almoço. E estar com a cabeça outra coisa. Você está envolvida em todas as etapas. Não tem como. Não tem como. Isso não funciona. Mas isso, eu só fui entender tudo isso a partir do momento que eu fui entender de gestão. Depois que você tomou um porrada. Exatamente. Aí deu errado. E você não precisa tomar porrada. Não precisa, né? Não precisa, né? De jeito nenhum. Então, você toma. A gente, o menino que deu um bônus para a gente lá no curso de gestão de escritório, ele falou, ele quebrou sete vezes. Nossa. Exatamente. Ele falou, você não precisa fazer isso. Você não precisa, você pode. Só me escuta, né? Só me escuta, exatamente. Porque, exatamente isso, então a gente não dava bola para a gestão, ia fazendo. E aí, quanto deu essa obra no final? Eu sei. O dinheiro está bom. O dinheiro está bom. Está bom. Está valendo. Está valendo. Está conseguindo fazer as coisas que a gente quer e tudo tranquilo. E aí, você precisa, realmente, a gente conseguiu separar o pessoal do profissional. Quando a gente está reunindo, é porque é uma empresa familiar, então você precisa controlar isso. Então, tem toda uma questão aí que eu acho que a gestão e a parte organizacional, processos, façam processo. Só quase morre, né? Processo, faça processo. Processo é chato, mas é necessário. É necessário. Dicas valiosas que você está recebendo assim como uma profissional, ó, que está um bocadinho, não é mesmo? Bocadinho, bocadinho, bocadinho aí no mercado. Conta para mim, Débora. O que as pessoas têm que fazer para conseguir aprender mais com você? Onde que elas te encontram? Então, vai lá na Escola de Projeto Comercial. A gente tem uma comunidade lá de profissionais. A gente entende que não existe só o mercado do residencial, como você falou em obra, né? Não existe só o mercado do residencial e que os arquitetos, os designers, estão deixando uma grande fatia do mercado e acaba que você não aprende, mas você precisa se especializar. Não é um mercado que você cai e, assim, você não vai começar a fazer draial se você não passar por uma especialização. Você precisa se especializar. Então, a gente está ali com essa missão mesmo de formar profissionais capacitados para atuar no mercado de projeto comercial. Fechou, já viu. Escola de Projeto de Projeto Comercial. Projeto comercial. Galera, não deixa de ir lá nas mídias sociais da Débora. Dá uma olhada. Continuar consumindo esse conteúdo. Também não deixa de continuar seguindo o nosso especial. Que papo de especialista. Além da Débora, já tivemos várias outras pessoas e teremos muito mais. Porque a ideia é que a gente está com profissionais que sabem trabalhar no mercado, trabalhar com eficiência, trabalhar de maneira correta, que dure mais de dois anos, né? Sim, sim. Esses dois anos me mataram. Eu juro que eu fiquei com uma dor no coração. Já estou no lucro. Eu falei... Eu estou mais seis, sete vezes. Eu acho que eu multipliquei. Eu multipliquei algumas vezes. Cara, mas não deixa de continuar seguindo porque são dicas valiosas. Tá certo? E vai lá na Débora também. Grandes beijos. Tchau, tchau. Até a próxima. Adorei. Ah, amiga. Tchau, tchau.